O motor que eu perdi foi massa gorda e o sucesso está mesmo no perco de cientistas. 598-8 E até, pararia para o trabalho de balas. 38-88-083 38-88-083 A jornal de automóveis, bem-vindo a gente, a gente vai ter grandes fortes, grandes eléctricos de outros. A jornal de cioquia, a gente vai ter uma jornal de cioquia, a gente vai ter uma jornal de cioquia. A jornal de cioquia, a gente vai ter uma jornal de cioquia, a gente vai ter uma jornal de cioquia.